Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a tratar de um assunto que é, de facto, consensual. As contas têm que estar certificadas e a tarefa tem que ser remunerada. Não deixa de ser curioso, no entanto, que o Partido Socialista alega o Tribunal de Contas como o seu motivo de inspiração e tratamento para esta norma, quando há uns meses tinha deputados aqui que diziam que os juízes são mente-captos, os mesmos do Tribunal de Contas. Ou ainda tentar tirar competências ao Tribunal de Contas. Isso que aconteceu ainda durante o último mês. Dizer que agora é o Tribunal de Contas que obriga a isto é, pelo menos, alguma ironia. Mas, já que falamos disto, podia o Governo aproveitar para explicar como é que vai resolver a questão dos apoios dos advogados, conforme disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, porque, de facto, o que temos é hoje os apoios reservados a quem contribui para a Segurança Social e todos sabemos que não contribuem para a Segurança Social, mas para a Caixa de Previdência. Que também todos sabemos que não tem, nem de perto nem de longe, apoios suficientes para milhares, centenas de milhares de pessoas que precisam do apoio do Estado. Também digo, se for para darem o mesmo apoio que deram aos sócios das pequenas sociedades, não vale a pena. Agora, merece a pena de ser olhado. São centenas de milhares de pessoas que pagam os seus impostos todos os meses e que olham para esta Casa com o sentido que agora merecem também ter o seu apoio e ao qual o Governo virou as costas. E, portanto, se vamos certificar as contas, mais valia certificarmos as suas contas também. Para concluir, Sr. Presidente, não deixa de ser curioso que se todos os dias falemos da justiça, da imparcialidade e da necessidade de ter uma justiça forte, e quando chega a altura esquecemos aqueles que mais contribuem para uma justiça forte, que são também os advogados. Obrigado. 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 Obrigado.